Vai lá, vai buscar, vai lá, sai do sofá Vai lá, vai lá buscar, vai lá, vai lá, sai do sofá Vai lá, vai lá buscar, andando por uma trilha Sem esperança de chegar ao alto onde o sol brilha Com condição para sonhar, ela acorda todos os dias Sem forças pra levantar, se quer algo nessa vida Levante e vá buscar Vai lá, vai buscar, vai lá, sai do sofá Vai lá, vai lá buscar, vai lá, vai lá, sai do sofá Vai lá, vai lá buscar a sua felicidade Só depende de você Te digo é insanidade Esperar acontecer E essa desigualdade Não consigo entender O que a humanidade quer de mim e de você É, é, vai lá, vai buscar, vai lá, sai do sofá Vai lá, vai lá, vai lá, sai do sofá Vai lá, vai lá buscar Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL